Gulaço irmão Gulaço Chupa São Paulo Chupa, chupa porra 1 a 0 Chupa Chupa São Paulo Chupa Chupa São Paulo 2 a 0 Toma seus tricas Galo forte vingador Daí, bola para um lado Goleiro para o outro Bola para um lado Goleiro para o outro Mesmo Bola para um lado Obrigado.